Por teu amor, por teu amor, mulher Sim, é a única coisa que você está dizendo, não vai? Mas eu falando que você está dizendo, uma vagabunda que festou bem Aquele reinado que não foi nem nada, que ficou rico Tomara que ele morre e que ele merece É a única coisa que você faz, ser invejoso, que não vai nem mais nada, monstro Repita! Repita o que você diz, repita! Por teu amor, por teu amor, mulher